Alô galera linda, nesse dia 30 de junho, eu Matheus Fernandes, diretamente de Florianópolis, é isso aí, a ilha da magia, passando aqui para compartilhar com vocês essa energia, esse bom dia, não é isso? E dizer para você, ame hoje, faça a diferença hoje, é isso? Porque amanhã não adianta você ficar aí se lamentando, né, dizendo eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais, devia ter amado mais, ter complicado menos, deveria ter feito o que eu queria fazer, devia ter aceitado mais, as pessoas como elas, é, é isso? Então cada um sabe da alegria que tem no coração, nesse dia 30 de junho, o que eu quero dizer? Não perca tempo em ficar querendo corrigir o que você deve fazer certo hoje, porque você fica guardando coisas tóxicas no coração, mágoa, ressentimento, aí depois o tempo vai passando, vai chegar o momento da sua vida, você vai dizer, me perdoe, me perdoe por tudo que eu fiz, me perdoe por eu ter sido uma pessoa ausente, me perdoe por eu ter sido uma pessoa egoísta, me perdoe por não ter cuidado de você, me perdoe por eu não ter tirado tempo de lhe procurar e dizer o quanto eu te amo, então imagina só, então quanto tempo você vai estar perdendo, mais à frente fazendo isso, aí agora você tem todo o teu tempo, olha, todo o teu tempo para dizer assim, eu quero te beijar, te abraçar, preciso desse amor, e quando anoitecer, conversar, né, confessar que eu amo você e conversar também, né, então é isso que eu tenho para dizer para você nesse dia 30 de junho, não perca tempo com coisas que você deveriam, ou bem, não despediça o seu tempo com coisas tolas, aproveite o seu tempo para amar, para agradecer, e é por isso que eu parei aqui, né, nesse dia 30 de junho, para agradecer a todos os meus amigos, amigos dos meus, do meu grupo de WhatsApp, os meus amigos que sempre estão aí divulgando o meu café, os amigos que sempre compartilham da minha amizade, dos meus trabalhos, então eu só queria dizer, em nome de Matheus Fernandes do Café Japu de Jacu, muito obrigado. Esse vídeo é um oferecimento ao Sissom Reflexão de Campinas São Paulo, que é meu grande amigo, que compartilha a decência de Matheus Fernandes. Beijos para vocês.